Com tantos episódios de violência recentes, o Grande Rio superou 50 mortos vítimas de balas perdidas só esse ano aqui no Rio. Mais da metade dos tiroteios aconteceram em operações policiais. Diversos mortos e baleados afetaram a rotina de quem vive na capital e na região metropolitana do Rio nos últimos dias. A pérola de 5 anos foi baleada no Morro da Mineira, depois de um confronto entre policiais e bandidos na segunda-feira. Ela segue internada com um quadro de saúde estável. Já Ana Beatriz, de 13 anos, está em estado grave. Ela foi baleada quando voltava de uma aula de balé na Ilha do Governador, na sexta-feira. A família faz uma campanha por doação de sangue. Os casos afetaram diversas regiões do Grande Rio, Complexo da Maré e vies expressas como Linha Amarela, Linha Vermelha e Avenida Brasil. A segunda-feira foi marcada pela despedida do sargento do BOP, Rafael Dias, no cemitério de Sulacap, na Zona Oeste. O policial morreu depois de cinco dias internado. Ele foi baleado por bandidos no Complexo da Maré. Na mesma operação, o sargento Jorge Galdino já tinha sido vítima dos traficantes baleado e morto. Em Auma, um homem foi morto durante uma operação da Polícia Militar na região. No mesmo dia da Avenida Brasil, a linha Amarela, uma perseguição terminou com tiroteio e pânico. Foram mais de 20 disparos em direção ao caminhão roubado por criminosos do Complexo do Alemão. Com os últimos casos, o Grande Rio superou a marca de mais de 50 pessoas mortas, vítimas de balas perdidas, apenas esse ano. Mais da metade em operações policiais. Na falta de uma política de segurança pública, nós não fazemos os devidos investimentos em ferramentas de inteligência e investigação. E uma operação policial mal planejada, ela tem um grave efeito colateral, que é a morte de inocentes.